Bom dia, bom dia. Pô, agora 5h37. Acordamos 5h. Um pouquinho mais cedo. A gente tá indo pelo hotel, onde todos os atletas estão perdendo peso. Lá vou fazer meu corte de peso. 4kg mais ou menos. Mais tranquilo. Totalmente diferente do que era. Peso médio e quando eu lembro disso, isso me deixa muito feliz. E, pô, assim, tô bem, tô forte. Pô, assim, não tô com fome, não tô com sede. Peso médio quando era nessa hora aqui. Porque eu já tinha feito uma parte, né, da perda de peso, tipo, à noite. E deixaria pra cortar o resto agora de manhã. Pô, já acordava, acabou com a seca, com fome. Era um pouco complicado. Mas, graças a Deus, tudo certo. É isso. Pô, feliz demais. E é isso. Vamos que vamos. Vão acompanhando aí o corte de peso. Vai ser tranquilo, assim, vai ser lógico. Sempre tem um... Não é totalmente fácil, mas comparado, né, com o peso médio, pô, tô muito tranquilo. Pô, tem muita água aí pra tirar do corpo. E é isso. Vocês vão ver aí como vai ser. Não se esqueçam, né, de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal. Chama. Um outro dia, um outro dólar, mano. A mesma coisa, uma semana diferente. É isso. Pelo menos um sede, pelo menos um sede. Tem um pouquinho? Falou antigamente, tinha que perder um pouquinho mais, né? Não, um pouquinho. Agora, seria... Bom, eu vou tirar agora 4,7 quilos. Se fosse no peso médio, já tinha tirado, tipo, metade da noite. Tiraria mais 4 quilos agora nesse horário. Mas já estaria... Pô, só o pó. Pô, desidratadaço. Eu vou começar aí daqui uns 10 minutos. Oito e meza, mas até espeso. Não, 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 não. Sim. Ele cut so many times weight classes. We were joking, actually, with Dennis Corma, our friend from... He's the reporter from the UFC, Gloria, in Europe. That he was with us one time. He saw Alex eat two-foot-long subways in the lunch, and then in the evening make 185. Now the man broke up. He's much stronger. Different weight class. But the mindset's still there for all the hard cuts that he did back in the day. So I think right now it's just, like I say, you know what I mean? Same thing, different fight week. And he's healthy. This, I think, is going to be one of the best weight cuts that we did. It's still 15.2 this morning. So it seems too much, but for a full fight, no 10 pounds is not much, especially for a bigger guy like this. He's fully hydrated. He's been drinking tons of water the entire week. It's not that he's been depriving himself from food and water. Like, this week, this fight camp was what it was supposed to be. It was about performance, about fighting, about combat. You know what I mean? The other weight class was getting to a point that was more about doing the weight cut than doing the fight itself. And it's not about that. It's about fighting. He fought through the camp. He trained through the camp. This week, he was actually even training a little higher than he's supposed to. We had to put him down because he was too strong. But yes, this is going to be a very good one. I think so. Championship? Yeah, actually. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Tentar fazer 15 primeiro Se você falar assim, mano, fico mais certo, tá beleza São 6,41 Fazer uns rounds aqui Vamos começar esse de 15 e vamos ver como é que a gente vai indo Fazer um corte bom Vou marcar a 10 agora, tá apontado Head, bro Eu pedi pra head, bro Agora você tem que me dar Pra fazer tranquilo, do jeito que tá, entendeu Sem muita... Você é o cara que segurou sua onda, entendeu Tem cara que tá perdendo um quilo e parece que tá dando cria Quem assistiu esse vídeo aqui, veio perdendo peso Pra um vai ser motivação E pra um vai ser desanimador Porque eu tô aqui, pô, é difícil Ah, mas você falou que era fácil Sim, mais fácil do que bater o peso médio Ok, mas não é fácil fazer esse vídeo Mas, pô, é isso aí, pô, tem que tá aqui, a equipe, pô, todo mundo junto aí Todo mundo, a energia boa Todo mundo tá tratando os outros bem, eu vejo muito, eu já vi já, já vi Pô, pessoas assim, aqui na mesma situação, pô, xingando os parceiros de treino Então, pô, xingando, 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 ô, já viu, né Tava junto, né Então, pô, fique tranquilo Pode mais namorar agora Fazer mais um aqui Vem pra cá, fica mais dez, aí faço o que é de procedimento Fico um pouquinho com a capa ainda, tal, suando Depois tiro E aí, mano, se você testar ali, você vai ver quanto já desceu Não, não, não Três, três, um, um, três, um, três, quatro, três, três, três Eu já estive com você uns quase vinte corpos Não, eu tô de boa Eu sei Não, não, eu tô de boa Mas pelo tanto de água que eu tô vendo sair, é impossível dar ruim, mano Eu conheço, mano, assim Não, não, tô ligado Eu conheço, mano É isso aí Tô te falando, mano Vai dar boa Falta um quilo No máximo Deixa eu pesar ali rapidão Vamos tirar essa roupa aí, velho Como assim, velho Tira aí, velho, entendeu Vamos ver, vamos ver Deixa eu ver Deixa eu dar um pesado pra ver, que eu não falo Uma coisa que eu vou voltar por aqui, ficar com a minha mãe, né Uma coisa que eu vou voltar por aqui, ficar com a minha mãe, né Uma coisa que eu vou voltar por aqui, fica com a minha mãe, né Uma coisa que eu vou voltar por aqui, é que importa Uma libra, falta Falei, galera Tô com um homem aí, quase vinte litros Libra, eu conheço a carcasa do meu galo aí, mano Eu sei quanto tá quase batendo o peso, não Não precisa disso aí, não Estamos em casa, velho Campeão Rô de Wawas Either make way or a pound of Estou em uma rua de mais de vinte lutas, eu sei o seu corpo Eu sei o quão perto que estávamos Campeão, velho, vamos Você sentiu que não tava sonhando, mas eu vi no começo Ó, 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 ó o joinha, ó Saindo do coco, assim tava, velho E eu vi, quando só que o céu fica assim, a barriga, eu falei assim, vão Eu sei que tá batendo Você viu que foi bom, você viu que foi bom Era meio essa parada de eu ficar muito tempo Fiquei aqui, né, assim, tipo... Lógico, não precisou se matar de banheira, só deixou suar Mano, conhece seu corpo, velho É impossível você não bater o peso, você tomou, você fez tudo certo, tomou água, velho Pô, a manopla ali com o globo, você fez o som, você tá suando pra caralho já, né, Globo? Você pode pra caralho Caralho, é ruim, posso sair quatro quilos, assim, velho, tipo... Mano, falei lá e vou falar de novo A densidade, o tamanho do seu corpo, o seu corpo consegue segurar água e ainda mandar mais água embora Porque você tá grande, velho A sua porcentagem de água no corpo ainda é grande, velho O bom é você pesar de cueca, você vai pesar de cueca, lá Entendeu? Vai dar o peso, pô, é que tá assim, velho Certeza que tá assim Pô, trabalha, né, pô Tá, chama O UFC está prestes a ter uma luta principal oficial agora O cara, o final da luta de luta E o gentleman que eu provee este fight Falta o que ele defendia Unisputado, UFC light heavyweight champion Boatang Alex Paredo 205 205 205 O oficial wait for the champ, Alex Paredo E com isso, a UFSC joga em busca. Ele é agora em busca. Esse aqui, depois que a gente baixa o peso, é o primeiro líquido que a gente ingere Aí tem 5 tipos de bebida, mas eu não sei o que é Só bebo, só Tem 5 tipos Esse aqui é o segundo, o terceiro Quando o Glover lutou com o Cutelaba, o Cutelaba trouxe a foto do Glover e rasgou Jogou no chão, ele falou assim, não se diz respeito do Glover Teixeira desse jeito Ele pegou todos os pedaços do papel, rasgado, guardou, falou pro Glover, né, isso faz quase 6, 7 anos Aí o Glover falou assim, pô, rumo pra mim, ele trouxe respeito pro Glover, agora o Glover vai colar e colocar na academia Da hora, mano, firmão, ele falou assim, não se diz respeito do Glover Teixeira desse jeito não Desse batido, e o que você tá sentindo? Pô, bem, bem, já, agora já tomei os primeiros bolinhos aqui de água, né, líquido Pô, agora é recuperar, descansar bem, mas pô, tô bem Sempre dá um pouquinho de trabalho, né, não tem jeito, né, pô, tá naquela situação ali, pô, sauna Mas foi assim, eu achei que ia ser um pouquinho mais fácil, mas não foi Mas total ali, pô, foi entre exercícios e sauna, uma hora e vinte mais ou menos, ô Dani? Uma hora e quarenta e sete É, uma hora e quarenta e sete, ali na sauna, e pô, naquele processo ali que vocês viram É, mas deu tudo certo, é, depois do finalzinho ali, eu fiquei mais parado ali com plástico, né, com aquela manta térmica E pô, aí deu certo, e pô, agora é só recuperar, se alimentar bem e vou descansar pra fazer essa guerra O que que nós temos pra fazer mais tarde? Bom, a tarde tem a encarada pra TV, né, a pesagem mesmo pra TV, acho que é quatro horas da tarde mais ou menos Mas, pô, agora o principal já foi, né, que é, pô, essa pesagem oficial, é, pô, sem ela nada acontece, né, pô, se você não vai bem, pô, então deu tudo certo agora Agora só a pesagem ali pra fazer a encarada e, pô, tô animado, bora, chama Bom, agora, né, a gente tá indo pra encarada, né, a pesagem pra TV, é, sempre tem aquele show, né, pô, pra motivar a galera, ver, pô, encarada Pô, um provocando o outro ali, pô, isso é, isso é legal, né, pô, pra vender as lutas e, pô, agora recuperando, né, pô, beber bastante água Pessoal do UFC, pô, eles cuidam bem da gente aí, pô, pra gente tá se hidratando, né, recuperando bem Então, pô, fiz tudo certinho, agora tô com 101kg já E forte, firme e forte, né, agora esperar um grande momento aí pra amanhã Aqui é o Kocar, né, o meu irmão Zão Biranã, é um das lideranças lá da Tribo Pataxó, Coroa Vermelha, na Bahia Me presenteou com esse Kocar, né, pô, é um símbolo muito importante, né, pra todos os índios, né, e, pô, pra mim é uma honra ter recebido esse presente Feito das mãos dele, né, e, pô, é um orgulho pra mim, tá representando todo mundo A gente tá aqui esperando pra, sempre pra ver uma menina aí, pra me maquiar, né, tipo, fazer aquela pintura do, do, das pinturas indígenas, né, que é da minha raiz, Pataxó Trouxe aqui, eu, pô, tem a minha corrente que eu gosto, né, com dente de onça, com o, com a coluna do tubarão-tigre Mas o, todo o trabalho que o Biranã fez pra mim, pô, sempre eu gosto de estar usando Onde, pô, me dá energia muito boa, onde eu lembro de muitas coisas, né, e isso me dá força, né Daqui a pouco vocês vão ver como que eu vou ficar, e, pô, cada vez é irado, né, agora acho um pouquinho mais forte, talvez, vamos combinar muito E aí, pô, os caras, eu tive que tomar Se chegar, pra poder chegar, se encostar, ele vai chegar, mas fica frio, rapaz, fica frio Não vai brigar, não adianta que ele, ah, 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 só aqui, ó Não fala nada 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 Que todas as três vagas estão vendo, antes da liga, a verdadeira gente, mais o tempo que eles vão ver foirar-te na liga Então, depois do que isso, sabe o que eu quero dizer, a área do novo, o novo programa é apenas isso, mano E o que você quer dizer, a organizaçãoira é tão atlante O mundo está vai chegar assim, sério como o que está O mundo está mais bem O mundo está todo dia, todo dia e amanhã E amanhã Provação . . . . . . . . . O que é isso? O que é isso? Então, preparado? Mais que preparado Treinei muito Mente muito boa Vocês viram ali Aquela encarada No meio da semana o cara falou que me respeitava Ontem já faltou com respeito Ou respeita ou não respeita Não me engano Eu não gosto de você Não te respeito Eu vou me comportar de uma maneira Quando o cara me respeita Eu sempre vou responder A altura Mas vocês viram ali Amanhã vai ser um grande dia Estou muito bem Bem preparado Esperei muito por esse momento Então é isso pessoal Obrigado por tudo aí Pela torcida de sempre Pelo incentivo Só não se esqueça de deixar um like aí no vídeo E se inscrever no canal Beleza? Chama! Tchau 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 Tchau